E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assistiria Vale a Pena E assunto de hoje, vídeo denuncia violência policial em referendo na Cataluña Imagem postada nas redes sociais revela um clima de tensão vivido na região Neste domingo dia 1º Imagens que estão sendo publicadas nas redes sociais mostram clima de tensões e conflitos neste domingo dia 1º Durante a votação do referendo sobre a independência de Cataluña De acordo com o G1, a Polícia Nacional e a Guarda Civil enviaram um reforço de mais de 10 mil agentes para a região Homens das duas corporações invadiram escolas para prender urnas e cédulas Na tentativa de impedir a consulta que foi proibida pela Justiça da Espanha Nas redes sociais, autoridades da Cataluña informam sobre 337 feridos em confrontos com a polícia Vídeos e fotos divulgadas nas redes sociais denunciam a agressão de policiais contra eleitores e ativista Acompanhe a imagem Acompanhe a imagem Então é isso aí galerinha, essas informações foi clara, deixa um like, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima, bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho